Se vocês quiserem matar os meninos, matam. Mas primeiro eu parto você em dois com esse meu parabéns. Os irmãos para Lampião, meu marido, eram mandados em Lampião. O filho desse colônia que eu morava com ele, que era o governador de Aracaju, é quem mandava todo o balamento para Lampião. Aí eu tinha uma mãozinha assim, manobrei, quando fui tirando no carro, bateram em minha mão. Mas eu ia matando mesmo. E ficaram na caçada da igreja, cada um com um fuzil, não sei o que, para atirar. E começaram a atirar e o tiroteio foi feito. A morte, né? Porque eu não esperava a morte não, mas eu vi os outros morrendo. O que a gente esperava, né? É, só esperava a morte. Esse pessoal só vinha fedendo a fumaça de pólo. A munição que os povos traziam, se a sujeira tinha dado a metade do bonar, para ficar mais fácil de botar no sujeira, né? Aí ele gritou, disse, Lampião, corno, filho de uma erva. Você briga com a volante de um bezerro. Pegue a sua faca que meu punhão está na mão. Essas palavras eu ouvi. O soldado quando viu, disse, Tenente, aos cangaceiros. Aí Manuel Neto disse, Cadê? Aí o soldado não falou mais. Por cima do ombro do Manuel Neto, atirou em Curisco. Aí Curisco deu logo o nome. Aí fechou-se o mundo. Nós estamos aqui hoje, revelando aí para os nossos amigos pesquisadores, mais um lugar que para muita gente era desconhecido na história do cangaço. Nós estamos embaixo da casa do coronel Isaías Arruda. Aí pegaram um cavalo, aí amarraram a perna nenhuma, a perna nenhuma, a outra. E o braço, o galo era bravo e soltaram com toda... Bateram e ele saiu dentro do mato. Aí demos um rastro. Oxê, é um rastro aqui. E o que é isso? Aqui é cangaceiro. Ficamos todos lá de meio no rastro. Aí deu a gaitadona, muito gostosa. Bem aqui de lado. Aí parou todo mundo, bota a bala na agulha, é os cangaceiros.